Agnes, como é que se está a comportar o Bruno? Olá, boa, chantes de tudo, saudades. Até agora foi muito prestável, portanto não tenho nada a apontar. Até agora a comportou-se exemplar. A única coisa que se calhar poderia sorrir um pouco mais. Pronto, por enquanto. Como está a vossa difícil relação? Não há relação, boa. A voz acabou de definir-la. Difícil? Relação. Não há relação. Pronto, somos concorrentes, companheiros aqui. Vamos ser educados, estarmos bem. E neste caso, ditou? A voz que tivessem uma proximidade, ainda que profissional, dado que um é senhor e outro criado. Pelas vistas, pelo jogo, vamos fazer isso. E até agora o Bruno tem cumprido. Vi que ele estava ali atento a arrumar as roupas da sua senhora. Sim, sim, senhor. E a Agnes, imagina-se a servir o Bruno? Preciso de uma grande imaginação para isso, vós. O que é que está disposta a fazer para manter a sua posição como senhora nesta casa? Não vou revelar a minha estratégia. Quando ver o tempo, eu vos sabrá. Mas quer manter essa posição? Sim. Fica registrado. O Ruben e o António escolheram quem é que ia servir e quem é que ia ser servido nesta dupla. O Ruben achava que era a Agnes que devia servir. O Bruno, porquê? Porque a nível de jogo, acho que o Bruno fazia mais frente aqui no grupo do pessoal que mandava. A pessoa mais dura, a nível de missões, acho que ele daria mais jeito. A nível de força física, bruta. A nível de competitividade, acho que ele daria mais jeito em prol do grupo, como missão. Portanto, o que queria era ter o Bruno do seu lado e não tanto ver o Bruno a dar ordens a Agnes. É isso? Exatamente. Como depois referi lá dentro, acho que deveria a Agnes ser a oportunidade de ser o Bruno a servir a Agnes, devido ao que ela passou na casa 5 daqueles entendimentos que o Bruno exagerou um bocado. Disse também já que tinha dito a ele. Não tiveram muito tempo para tomar a vossa decisão. António, porquê é que insistiu que fosse a Agnes a senhora? Oh, vos, claro, tinha que ser uma mulher, não é? É um companheiro. O Bruno... E não tiveres pequeno. Ah, pá, sabes que... Pá... Está tudo dito. Está tudo dito, pronto. Não, o Bruno não se importa de... Isto o Bruno vai mudar, não é? Isto o Bruno vai mudar. Ele não deve se importar nada. Isso. Porquê é que aponta para a Agnes e diz que está tudo dito? Oh, vós, é preciso fazer um desenho. Oh, vós, é preciso fazer um desenho. Oh, vós, é uma coisinha tão bem desenhada, tão bem estruturada. É preciso mais alguma coisa. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Esse sorriso é lindo. Oh, vós. E as ruas também. Portanto, não se importa de servir, desde que seja a servir. Agnes. Não, a vós, isto já é com ela. Se depois quiser servir, serve-se. Não. Vai para a frente. Agnes, vejo que tem aqui um fã. Ah, também estou. É simpático, é engraçado. Acho que vamos divertir-nos imenso aqui dentro. Vai haver missões, vós. Naturalmente, haverá oportunidades para conquistarem o vosso lugar e para tomarem posição neste jogo. E enquanto o secreto? Isso é algo que tenho que começar a investigar, naturalmente. Por si. Ok. Muito bem. Agnes, pode sentar-se. Obrigada.